Susto em Cariacica. Um ônibus invadiu uma casa, destruiu paredes e por pouco não atinge o filho do casal que estava no quarto. A criança tinha deixado o local minutos antes. A cachorrinha da família não conseguiu escapar e morreu. Polícia faz operações na Grande Vitória. Na capital, policiais cumpriram mandados de prisão no bairro da Penha. Em Cariacica, oito pessoas foram presas e droga apreendida. E hoje a Secretaria de Segurança fez um balanço das ações contra o crime. Em três dias, mais de 200 quilos de droga apreendidos, além de armas e munição. Parceria no amor e no crime, casal é detido suspeito de fornecer drogas para traficantes da Grande Vitória e do interior do Estado. Fiscalização flagra irregularidades e interdita balanças no aeroporto de Vitória. Setúrbia anuncia 7 milhões de investimentos para a reforma de terminais. E as imagens do eclipse lunar, o capixaba acompanhou o encantado fenômeno que foi o mais longo do século. A chamada lua de sangue transformou a paisagem. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Uma família passou por um grande susto hoje em Cariacica. Um ônibus desceu a ladeira, invadiu a casa e só parou dentro da sala. O quarto do filho do casal também foi atingido. A criança tinha saído do local minutos antes. A cena é impressionante. Um ônibus invadiu uma casa no bairro São João Batista 2, em Cariacica. Segundo a família, o veículo estava estacionado em uma ladeira em frente ao imóvel quando começou a descer pela rua. Do alto, é possível ter dimensão do acidente. O impacto foi tão forte que o ônibus ultrapassou o muro da casa e só foi parar já dentro da sala. O Júnior, dono da casa, levou um baita susto. Ele estava no sofá quando escutou o barulho. O que eu vi foi que estava vindo alguma coisa, eu não sabia se era um ônibus, se era um caminhão, alguma coisa estava vindo. E só deu tempo de correr, olhar e correr. Olha só como ficou a casa da família depois do acidente. A parede foi completamente destruída. É até difícil acreditar, mas ninguém ficou ferido. É ver que a família estava tudo certinho. O filho, tudo certinho. Eu fiquei sediceito. A gente vê aqui que a sala da casa da família ficou completamente destruída. Mas os estragos não foram só aqui não. A gente vem caminhando agora para o quarto do Cauã, que é filho do Júnior. E a gente percebe que por aqui, paredes e janelas também foram atingidas. E olha gente, esse acidente poderia ter sido muito pior, porque alguns minutos antes do ônibus atingir em cheio a casa da família, o Cauã estava aqui na cama, como costuma ficar todas as manhãs. Estava todo desabado e também estavam meus peixinhos aqui. Só deu tempo de salvar eles. Conseguiu salvar o peixinho de estimação, então. Do lado de fora, é possível ver que com a força da batida, o portão foi carregado. A coluna que sustentava a varanda também foi atingida. Embaixo dos escombros ficou a cachorrinha de estimação da família. A Mel estava na varanda quando o ônibus invadiu a casa. Ela acabou não resistindo. A defesa civil esteve no local e constatou que a estrutura da casa não foi comprometida. Vai ter que colocar a escora e puxar o ônibus. O engenheiro veio e falou que só a parte que abalou foi a parte fora. O responsável pelo ônibus disse que vai pagar pelos prejuízos. Operações policiais na Grande Vitória. No bairro da Penha, na capital, equipes foram cumprir mandados de prisão. Já em Cariacica, oito pessoas acabaram presas e mais de mil pinos de cocaína foram apreendidos. Na sexta-feira de operações da polícia na Grande Vitória, a busca por criminosos que, segundo o trabalho de inteligência, trazem medo e insegurança para regiões consideradas propícias ao tráfico de drogas. No complexo da Penha, na capital, equipes das polícias civil e militar tentaram cumprir três mandados de prisão. Esse vídeo mostra a quantidade de foguetes usados pelos criminosos para alertar sobre a presença da polícia. Durante a tarde, pouca movimentação de viaturas pelas principais ruas do bairro. Apesar disso, vimos crianças indo para as escolas, comércio funcionando e os ônibus circulando normalmente. Os alvos da operação, realizada pela manhã, eram Jean Gaia de Oliveira e Alain Gaia de Oliveira, além de Rafael Batista Lemos. Mas eles não foram localizados. Na casa de Rafael, foi encontrado um colete à prova de balas, uma touca ninja, um coturno, material para embalo de drogas e uma granada de fragmentação. No começo dessa semana, em uma outra busca por um criminoso que praticava roubos aqui na região, a polícia desarticulou um sistema de videomonitoramento, que, segundo ela, servia para que os traficantes observassem o trabalho das autoridades de segurança aqui na região. Tudo isso mostra que as falhas da segurança pública abrem brechas para que algo tão complexo se forme, não apenas aqui, mas em toda Grande Vitória. Uma outra operação realizada nesta sexta-feira, na região de Grande Porto Novo, em Cariacica, terminou com oito detidos e a apreensão de mais de mil pinos de cocaína, maconha, além de nove armas, muita munição e um simulacro. O foco realmente foi essas quadrilhas de tráfico de drogas, tanto que nós fizemos apreensões de drogas, apreensão de armamento, prisões foram realizadas também, e através do serviço de investigação, que foram levantados vários pontos aqui em Cariacica e Viana, para que pudesse fazer abordagem nesse dia. Nessa operação, foram apreendidos ainda dois carros, celulares e quase cinco mil reais em espécie. Uma ação efetiva, que espera-se, trará paz aos cidadãos de bem. E a polícia fez um levantamento das últimas operações. Nos últimos dois dias, a polícia militar realizou operações na Grande Vitória, que resultaram em grandes apreensões. Do dia 25 até o dia 27, hoje, a PM encontrou 22 armas de fogo e mais de 220 quilos de drogas. Esses números e os objetos apreendidos são referentes a apenas três dias de trabalho dos policiais. Se olharmos para 2018 até o momento, já foram mais de três toneladas de drogas apreendidas e quase 800 armas encontradas. São diversas operações que trazem como resultado a redução do número de crimes. Atendendo até mesmo um clamor da própria comunidade, quando a gente faz abordagem coletiva e quando vê o resultado de aproximadamente 40% de redução, quando a gente vê 22% de redução de homicídios na Grande Vitória, roubos a veículos. Então, tudo isso são dados que realmente mostram o empenho da tropa em trazer uma melhor condição para a sociedade capixaba. E para somar forças às atividades policiais, a UFIS de São Mateus, no norte do estado, doou um drone para a PM. Além disso, outra conquista, que também contribui com a segurança da população, é a volta das blitz da Lei Seca. Para trazer tranquilidade para as famílias, para as pessoas de bem, que circulam com seus veículos em via pública, e infelizmente, ainda estamos tendo o dessabor de ter que deter, prender pessoas que estão dirigindo seus veículos alcoolizados. Então, nós continuaremos fazendo essas blitzes para trazer essa tranquilidade para as famílias capixabas. Casal suspeito de fornecer drogas para traficantes da Grande Vitória e do interior do estado é preso. Uma denúncia anônima levou policiais do departamento especializado em narcóticos, o DENARC, até uma residência que era utilizada como laboratório do tráfico, na praia de Carapebus, na Serra. Os policiais civis, ao chegarem no local, eles conseguiram identificar, através do muro da residência, que no quintal havia cocaína secando. Diante dessa constatação, os policiais adentraram na residência e arrecadaram e apreenderam essa quantidade de material prendido. Foram 30 quilos de maconha, 2 quilos de crack, além de 4 quilos de cocaína, que ainda seria refinada, e mais 270 pinos da mesma droga. Cerca de 60 desses pinos estavam dentro da mala de Emanuel da Costa Ruda. A polícia acredita que ele revenderia a droga em cidades do norte do estado. A casa era alugada por Pedro Ferreira Barbosa, de 30 anos, que tinha dois mandados de prisão em aberto. Pela tentativa de homicídio da esposa em 2008 e pela fuga do regime semiaberto desde 2014. Na época, ele cumpria pena por tráfico de drogas. A atual companheira de Pedro é Isadora Neves, de 32 anos, que também estava na casa e tem duas passagens por tráfico. Na residência, além da cocaína encontrada secando sobre uma bandeja no quintal e de outras apreensões, a polícia ainda encontrou uma prensa, que seria utilizada para formatar os tabletes de maconha. Tudo isso leva a crer que o casal funcionava como um distribuidor de entorpecentes para outros traficantes. A gente acredita que eles seriam intermediários, seriam fornecedores, recebiam a droga de fora do país e distribuíam para outros traficantes aqui na Grande Vitória e também abastecer outros municípios do estado do Espírito Santo. Fiscalização flagra balanças irregulares no check-in do aeroporto de Vitória. Quem já está acostumado às novas regras, tira de letra. Eu sempre carreguei as coisas, coloquei dentro da mala, um espaço adequado, pesei antes e sempre consegui despachar. Despachar não, carregar na aeronave. Mas ainda tem aqueles que são pegos de surpresa, como esse chefe de cozinha que mora em Portugal. Eu vou ter que fazer dois cheques, não é só esse. É porque o voo meu é de Vitória a Salvador. A Salvador, eu acho que eu passo por um novo cheque. Eu não sei se eu vou pagar novamente. Isso me pegou de surpresa. Essa é a segunda ação promovida pela OAB em parceria com outros órgãos de fiscalização para garantir se os direitos do consumidor estão sendo respeitados na prática. A Blitz nos aeroportos acontece em todo o país. O que a gente tem visto é uma corrida maluca dos consumidores para poder conseguir entrar primeiro e achar espaço. E os que ficam por último são obrigados e constrangidos a despachar suas bagagens. O correto seria a gente exigir dessas empresas, os órgãos públicos aí exigirem das empresas a adaptação do seu equipamento, das aeronaves, para caber uma bagagem de 10 quilos para cada passageiro. A gente está verificando tudo aqui. Nós temos algumas denúncias de pessoas que ofertam brindes, de empresas que ofertam brindes condicionados à apresentação do cartão de crédito, ao número do cartão de crédito. Ao longo do dia a gente vai estar verificando essa situação. A questão de táxi também, se está sendo oportunizado ao consumidor a possibilidade de pagar o valor de taxímetro ou o valor prefixado, as duas possibilidades. Também estamos verificando estacionamentos, a franquia mínima de período gratuito. E todas as questões relacionadas à defesa do consumidor, que foram tratadas aqui, a gente vai estar verificando hoje. Pela manhã, um total de 15 balanças foram aferidas pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo. Seis apresentaram irregularidades. Quatro delas, que davam prejuízo aos passageiros, foram interditadas. Nós encontramos irregularidades em seis balanças, sendo que quatro dessas balanças dando prejuízo ao consumidor, e duas balanças dando prejuízo à companhia aérea. É importante frisar o IPEM é um órgão que ele zela pela relação de consumo justa. A gente aqui verifica se o instrumento está pesando corretamente, independente se o prejuízo é do consumidor ou da companhia aérea. Depois de avaliadas as irregularidades, as empresas aéreas podem ser multadas em até nove milhões de reais e a infra-aérea em até um milhão. Ainda sem previsão para a reabertura do terminal de Itaparica, fechado por risco de desabamento, a CETURB anunciou investimentos para a reforma de todos os terminais da Grande Vitória. Um pedido de sete milhões de reais foi feito para dar uma repaginada nos terminais. Todos os dez terminais de ônibus da Grande Vitória vão receber melhorias. Nós vamos trabalhar com reconstituição de pastilhas, nós vamos trabalhar nos banheiros, que tem muita questão de vandalismo, a questão de quebras de vasos, recomposição de portas, furtos de torneiras. Nós vamos trabalhar também no material rodante, que é o piso onde passam os ônibus. Por ano, a CETURB informou que tem um gasto de cerca de 13 milhões e meio de reais com manutenção geral. Nos últimos três anos, foram 3 milhões e meio em investimentos. Mas uma nova vistoria indicou outras necessidades, tendo em vista que constantemente os terminais são depredados. Troca de vaso, troca de pia e algumas ações de quebra de vidro, reconstrução de vidro e também a parte de vigilância, a parte de segurança, são aproximadamente 13 milhões e meio ao ano. A expectativa, caso tudo saia conforme o planejado, é de que o edital das melhorias seja lançado em agosto. As obras teriam início em setembro e a conclusão seria em dezembro. Todos os terminais vão ganhar melhorias, inclusive o de Itaparica, que precisa de reformas nos banheiros. Mas a grande necessidade desse terminal é a obra da cobertura para que ele volte a funcionar logo. Só que, para este problema, ainda não existe uma solução com prazo. O terminal de Itaparica é um dos mais novos da grande vitória. Os problemas começaram em 2013, até que, na semana passada, um laudo identificou o risco de desabamento da cobertura, o que levou à interdição do local no último sábado, dia 21. Nós vamos estar montando um plano de ação junto com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Todo o processo foi encaminhado ao IOPS. E aí, para ser montado um cronograma, para nós começarmos a desenhar as etapas. A CETURB informou ainda que o reforço no número de coletivos foi feito para atender os terminais e reduzir a espera. Também já providenciou a compra de materiais para a liberação de alvarás. E a seguir, Capsabas acompanha o eclipse da Lua, o mais longo em 100 anos. A gente avalia. O eclipse da Lua. Aqui no Estado, foi possível ver o fenômeno a olho nu de alguns pontos. O eclipse total, conhecido como Lua de Sangue, começou por volta das 5h20 da tarde, terminando por volta das 6h10. A Lua nasceu encoberta pela sombra da Terra. Esse foi o eclipse mais longo do século, com 103 minutos. Os Capsabas acompanharam o fenômeno de vários pontos. Um cenário perfeito para dar boas-vindas ao fim de semana. E é com essas imagens que a gente se despede hoje. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. E o Tribunal Notícias volta amanhã, meio-dia e meia. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto